Quando chega a quinta-feira é dia de mostrar algum problema ou fato que marcou a nossa região e saber se algo mudou nos dias de hoje. É, a Band Vale não esquece e mostra hoje a situação de uma rodovia da região. Desde o ano passado, SP46, que liga Santo Antônio do Pinhal a Pindamonhangaba, passa por obras. Porém, a empresa responsável abandonou o projeto. Resumindo, a estrada continua precária, prejuízo para motoristas e para o turismo da cidade. Os termômetros despencaram, tempo bom mesmo para os negócios, principalmente para as cidades da Serra da Mantiqueira. Nesta época do ano, Santo Antônio do Pinhal chega a receber cerca de 100 mil turistas. Mas o caminho até o município é cheio de desafios. Para quem utiliza a rodovia estadual Oswaldo Barbosa Guizar, a SP46, porta de entrada da cidade. Em vários trechos, rachaduras. Neste outro ponto, o asfalto ficou deformado, criando elevação na estrada. São seis quilômetros que castigam os carros. Nilson já teve prejuízos, passando pela estrada. Eu já cheguei a estragar uma roda de um outro carro, não desse, dentro de um buraco ali perto da Sabesp. Que nem avisaram também, né? Mas aconteceu comigo já. O cidadão fica com prejuízo? Fica, né? O seu Antônio utiliza todo dia a rodovia. Ele transporta verduras. O veículo não suportou os problemas na pista e quebrou a caminho de uma entrega. Chuva, abre aquele buraco. Você vem e bate com o pneu. O pneu principalmente sem câmera, né? Sem a câmera. Então, tortou, já parou. No ano passado, o Bande Cidade mostrou a situação da rodovia. Na época, os moradores relataram a presença constante de guinchos para rebocar carros quebrados. Sempre vai ter alguém, um conhecido, um amigo, um visitante com o seu veículo na estrada quebrado. Para quem mora aqui, um fato triste, porque você vê o dinheiro sendo jogado fora, literalmente. E para quem nos visita, uma forma, no mínimo, estranha de recebê-los. O início das obras aqui na rodovia, em fevereiro de 2014, iria solucionar uma reclamação antiga dos moradores e comerciantes aqui da cidade. Mas aconteceu o contrário. A obra causou insatisfação. Oito milhões de reais seriam investidos na recuperação aqui da SP46. Mas antes de concluir a obra, a empresa responsável foi embora. Deixou a cidade levando metade desse dinheiro. E o motorista mesmo não sentiu os efeitos da melhoria que deveria ter acontecido na estrada. E continua encontrando buracos no caminho. Embora o DR tenha feito operações regulares de manutenção, mas não é o suficiente. Não dá duas ou três chuvas, a gente já tem trechos bem críticos, com buracos, com pavimento muito ruim, prejudicando o turismo, prejudicando quem passa pela cidade, pela rodovia. Os remendos na pista são evidentes em diversos pontos. E numa estrada perigosa como essa, cheia de curvas, falta sinalização. A pintura na rodovia sumiu em vários pontos. A faixa que orienta o uso do cinto de segurança esconde a placa que indica a ultrapassagem proibida. O departamento de estradas e rodagens fez uma operação, tapa buraco, recentemente. Porém, o material retirado continua jogado no canteiro. Imagina o turista que chega na cidade pra passar um feriado, um final de semana, e tem seu carro prejudicado, deteriorado, por conta de um buraco, uma má sinalização. Isso gera uma experiência negativa, que hoje é compartilhada em redes sociais e prejudica, com certeza, a economia do município, que nós vivemos do turismo. Então a gente espera que uma solução rápida, que seja tomada as providências, pra que a gente não sofra esse tipo de prejuízo. Os motoristas também esperam a solução, mas o departamento de estradas e rodagem informou por meio de nota que já está em andamento o processo de rescisão unilateral com a empresa responsável pelas obras da SP46, que de acordo com o DR, executou apenas 51% do projeto. Depois de rescindir o contrato, uma nova licitação será aberta. O DR informou ainda que irá realizar uma vistoria na estrada para avaliar os problemas mostrados na reportagem. No próximo bloco, tem a sua participação aqui no Bande Cidade, através do aplicativo Você na Bande Vale. Tem também a previsão do tempo frio, vai continuar nos próximos dias. Não saia daí, Bande Cidade volta em instantes. Agora uma da tarde, mais oito minutos. Tchau. 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 Tchau.